Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Uma MPB, onde eu, Ivan da Luz e Jairo Teles contamos histórias de canções da música brasileira. E neste vídeo vamos destacar um dos grandes sucessos do Tim Maia, que ele compôs numa época em que estava passando muita necessidade. Ficou curioso? Então, aguenta aí que logo depois da vinheta a gente conta essa história. Juan Celon Rolon, deve ser esse o nome do cantor paraguaio que vivia no Brasil, mas que era conhecido pelo nome artístico simples de Fábio. Só isso, Fábio. É dele o sucesso Socorro, Nosso Amor Está Morrendo, gravado por Vanderlei Cardoso. Fábio fez sucesso com duas canções que ele gravou. A primeira foi composta com Carlos Imperial e se chamava Lindo Sonho Delirante, LSD, que foi inspirada na canção Lucy in the Sky with Diamond, cuja versão do The Fevers também fez sucesso. Já a segunda canção de Fábio é Estela, composta com Paulo Imperial, irmão de Carlos. Fábio era amigo de Tim Maia, com quem compôs algumas canções. E ali no final dos anos 60, ele morava com seu empresário Glauco, na Rua Real Grandeza, bairro do Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, onde Tim pediu abrigo após voltar dos Estados Unidos sem dinheiro e sem ter onde ficar. Nelson Mota, no seu livro Vale Tudo, biografia do Tim Maia, devido ao sucesso de Fábio, segundo ele, era um entre-sai de meninas naquele apartamento de dois quartos onde Tim Maia dormia no sofá de dois lugares da sala, que todos chamavam de Dromedário. Por muitas noites, o Tim ouvia os risos e gemidos vindo dos quartos de Glauco e de Fábio, enquanto ele tentava se espremer no Dromedário para dormir. Certa vez, o cantor e o empresário Glauco e Fábio viajaram para uma pequena turnê no Recife e também em Salvador. Tim não iria desperdiçar a oportunidade de dormir em uma cama decente por algumas noites e testou a cama de Fábio, mas optou pela de Glauco. E na parede daquele quarto, um pôster de uma mulher nua de costas de frente para o mar do Haiti. Triste, sozinho e mais carente do que nunca, Tim Maia pegou seu violão, ligou o gravador e começou a escrever os versos das letras e criar a sequência de acordes. O resultado daquela introspecção foi uma canção desabafo, onde diz a si mesmo que se o mundo inteiro pudesse ouvi-lo, ele, um rapaz de 27 anos, com tantas experiências vividas, passou até seis meses na prisão por pote de maconha e dois meses esperando deportação nos Estados Unidos, e com aquela certa inveja de que ele tinha nascido para chorar enquanto seu amigo Fábio ria, pois o Tim queria mesmo era gravar as suas canções e fazer sucesso. Aliás, aqui no canal Uma MPB, eu e o Jário Teles também gostaríamos de fazer um pouco de sucesso e você pode nos ajudar. Gosta do nosso material? Gosta dos nossos vídeos? Então nunca esqueça de deixar o like neles. Não se inscreveu ainda? Se inscreva. E compartilhe todos os vídeos que você assistir aqui e gostar. Tudo isso nos ajuda bastante. E claro, faça as suas sugestões e as suas críticas aí nos comentários. Voltando à introspecção de Timaya. A letra da canção Todo Azul do Mar expressava a vontade de Tim em mostrar a sua arte que não interessava muito aos produtores envolvidos com artistas da Jovem Guarda, o meio em que Tim conhecia algumas pessoas influentes. Isso porque o funk ou o soul não eram muito explorados por cantores brasileiros. Tim refletia que, mesmo triste, buscava uma razão para viver e, por metáfora, via naquele pôster da Mulher Imaginária um sonho azul, azul da cor do mar, pois era mesmo um sonho estar à frente de uma praia paradisíaca como aquela. Embora tenha sido escrita num momento específico de Tim, a letra dialoga com várias situações que enfrentamos na vida. Quando os dois amigos voltaram do Nordeste, Timaya mostrou a canção para Fábio que disse Meu amigo, você acaba de compor a música de sua vida. Conta-se que, na hora, Tim deu pouca importância e apenas continuou cantando O Azul da Cor do Mar, que foi gravada por ele em 1970 no seu primeiro álbum após indicação de Erasmo Carlos e os Mutantes, a gravadora Philips da época, sendo um dos discos mais vendidos no Brasil em 1971. Olha, esse disco vendeu 200 mil cópias. Um absurdo para a época. O disco trazia outras canções que se tornaram hits, mas que não foram compostas ou escritas por Tim. Eu Amo Você e Primavera, ambas de Cassiano e Coronel Antônio Bento de João do Vale. Azul da Cor do Mar acabou se tornando o maior sucesso deste disco. Pois é, muito bacana essa história, né? Então, se você gostou, não deixa de dar o like aí. E assista os nossos outros vídeos. Até o próximo!